Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. A palavra sânscrito Chaturanga significa quatro membros, referindo-se às antigas divisões dos exércitos de infantaria, cavalaria, elefantaria e carruagem. A origem do Chaturanga é um enigma há séculos. Porém, nos Vedas e nos Puranas, encontramos várias citações em que esse jogo era realizado por membros da Ordem Real. Chaturanga era jogado num tabuleiro 8x8, o qual era chamado de Astapada. Como referência direta, encontramos citações vindas do Império Gupta, que é a primeira referência clara datada no século VI, da Era Comum, no norte da Índia. No jogo encontramos o seguinte. O jogo encontrado no século VI na Índia é o primeiro jogo conhecido. A ter duas características essenciais encontradas em todas as variações posteriores do xadrez. Peças diferentes, com poderes diferentes e a vitória, dependendo do destino de uma peça. O rei, no caso do xadrez moderno. Existe uma lenda relativa ao xadrez que é muito famosa na Índia. Era comum servir algum alimento aos peregrinos visitantes, depois de um jogo de xadrez. O rei era um grandíssimo entusiasta do xadrez e tinha por hábito desafiar visitantes e sábios para uma partida dele. Um dia, o sábio viajante foi desafiado pelo rei. Para motivar seu oponente, o rei ofereceu qualquer recompensa que o sábio pudesse nomear. O sábio, modestamente, pediu apenas alguns grãos de arroz. E foi da seguinte maneira. O rei deveria colocar um único grão de arroz na primeira casa do xadrez e dobrá-lo em todas as outras subsequentes. Tendo perdido o jogo e sendo um homem de palavra, o rei mandou trazer um saco de arroz para o tabuleiro de xadrez. Então ele começou a colocar os grãos de arroz de acordo com o arranjo. Um grão no primeiro quadrado, dois no segundo, quatro no terceiro, oito no quarto e assim por diante. Após o crescimento exponencial do pagamento de arroz, o rei percebeu rapidamente que não era capaz de cumprir a promessa. Porque no vigésimo quadrado, o rei teria que colocar um milhão de grãos de arroz. Seria algo em torno de 18 vezes 10 elevado a 18ª potência. O número eu nem sei falar isso. O que equivale a cerca de 210 bilhões de toneladas. E é supostamente o suficiente para cobrir todo o território da Índia. Com uma camada de arroz de 1 metro de espessura. Com 10 grãos de arroz por polegada quadrada. A quantidade acima requer campos de arroz cobrindo o dobro da superfície da terra. Incluindo os oceanos. Foi esse o ponto que o Senhor Krishna revelou na sua verdadeira identidade ao rei. Depois, e disse a ele que não precisava pagar a dívida imediatamente. Mas que poderia fazê-lo com o tempo. E por isso que até hoje os peregrinos e visitantes viajam e festejam no Pau Paiassam. A dívida do rei paga com o Senhor Krishna. Que ainda está sendo paga.